Fala galera do game, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal que hoje é dia de top 10 Então sem enrolação, não se esqueça de inscrever no canal para dar aquela moral Dá um like no vídeo para apoiar esse conteúdo aqui com a gente e vamos lá conferir a lista E claro, antes de mais nada, só um disclaimer, essa aqui é a minha lista dos 5 melhores jogos de corrida para o Super Nintendo Você vai ver logo no primeiro título porque eu estou falando que essa é a minha lista Porque começando aqui, nós temos o Fórmula 1 Poliposition, lançado lá em 92, joguinho de Fórmula 1 do Super Nintendo E não é, nem de longe, um dos melhores títulos de Fórmula 1 Com certeza eu preferia ter trazido aqui para vocês o Nigel Mansell, que é muito melhor que esse aqui Porém, esse aqui era o jogo que eu jogava e esse é o fator que me motivou a montar essa lista Então por isso ele está aqui O gameplay que está rodando aí por trás, você está vendo ali que ele não tem nada demais São alguns modos de corrida, na verdade ele é até meio complicado de jogar É uma série de jogos que rolou lá como Fórmula 1, Poliposition 1, 2, Grand Prix E ele se foi, digamos assim, basicamente lá no Nintendo 64 Mas como era um daqueles títulos que estavam disponíveis lá na estante para você alugar Tá aí que esse primeiro título da nossa lista Seguindo aqui com o próximo título da nossa lista Nós temos o Rock'n'Roll Racing Um jogo de corrida com o Rock'n'Roll, basicamente Ele foi desenvolvido pela Silicon One Synapse Nome bem complicado Também era a Blizzard antes de ter esse nome E ele está aqui, não só por ter esse título de música Porque ele era bem legalzinho mesmo Até hoje você tem esse jogo para o Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One Ele confere aqui em várias listas aqui de jogo E claro, além de ter o Rock'n'Roll no título e nas músicas Ele é um jogo de corrida do estilo isométrico Isso quer dizer que você tem uma câmera fixa E você vai mexendo ali o carrinho Conforme a pista vai avançando Uma coisa que praticamente não existe mais Mas era legal o jogo, você poderia customizar ele Tem o elemento Super Mario Kart aqui De jogar bombinha dos inimigos Dar boost, pular Pegar dinheiro Tem até um elemento de RPG ali Para você fazer upgrade nos carros Digamos assim Mas era uma ótima opção que a gente tem aqui Nas locadoras para o Super Nintendo E claro, falando de música Sem poder falar muito A gente contava com alguns tipos do Black Sabbath Do Deep Purple Steppenwolf E outros aí que Melhor nem falar muito alto Senão o da Strike Partindo aqui para o terceiro título da lista Nós temos o Biker Micey From Mars E esse entra porque é o jogo de mesmo nome do desenho da época Lá de 94 Mesmo estilão aqui que a gente acabou de falar do Rock'n'Roll Racing Que é o Isometric Aquela visão fixa que você tem nos jogos E você só vai virando Mas ele também conta com as mesmas funcionalidades Com outro layout Melhorar o carrinho Melhorar a moto no caso aqui Fazer upgrades Ter os personagens Cada personagem tem um especial Aquela Bancadaria gratuita Super divertida Porém Esse é um dos dois jogos da franquia Confesso que eu não joguei o outro que saiu lá Para o Play 2 Fica no ex aqui da memória Como um jogo bem legal Seguindo aqui para o quarto título da nossa lista de jogos De corrida Contamos é claro Não podia faltar O F-Zero aqui do Super Nintendinho Lançado lá entre 90 e 92 Dependendo dos países E meio que dispensa comentários Mas vamos lá Esse é um ótimo jogo da plataforma para Super Nintendo Estilo meio futurística Das navinhas Hovercraft Que ficam voando Os ambientes A primeira corrida É sempre a da cidade futurística Tem outras Depois mais difíceis É um jogo Bem legal Uma trilha sonora Maravilhosa para a época Claro que você começa Só com quatro opções de carro Tem alguns outros ali Que você vai Passando Alguns até explode Você tem a barrinha de poder Que se você esgotar a sua energia Ou você explode Na pista É bem legal E tem também Não posso deixar de falar O mito Que é o F-Zero 2 Que o pessoal sempre fala Que deveria ter sido lançado Um projeto que ficou abandonado Mas você acha alguns ROMs Por aí Para bisbilhotar Como seria ter o F-Zero 2 Para o Super Nintendo Só como curiosidade A ideia é É uma corrida Do ano de 2560 Com alienígenas E outras formas de vida É um conceito Que foi até expandido Ali Para os próximos jogos Do título Infelizmente Não temos mais nada Novo de F-Zero Infelizmente O último jogo Que a gente teve Foi lá em 2004 A gente teve dois O GP Legend E o Climax Mas depois disso A Nintendo decidiu Abandonar a série O que é Lamentável Na minha opinião E para finalizar Lembrando que essa lista Não é Melhor ou não É uma lista Da minha opinião Que os melhores jogos De corrida Podia faltar O Super Mario Kart Eu sei que tem pessoas Que até não gostam Desse estilo Mas É meio que um Predecessor Aqui do Nintendo DS O jogo de corrida Com duas telas Onde você vê O mapa embaixo A corridinha em cima É claro Você tem as Traquinagens Que você encontra No meio da pista Para jogar um casco De tartaruga no inimigo Jogar banana no meio Tem várias formas de corrida Oito personagens clássicos Várias pistas Está aqui Com certeza Um jogo Que você Logava na locadora Brincava com os amigos Com seus irmãos Ali Com certeza É uma ótima pedida E esse sim Conta até hoje A série Lá para o Nintendo Para o Nintendo Switch E eis que finaliza Aqui minha lista Lembrando que Essa é a lista Da minha opinião E eu quero saber Da sua opinião Então de novo Não se esqueça De se inscrever No canal Para dar aquela moral Dá um like no vídeo Se você gostou Do formato Comenta aí Quais eram os jogos Que você mais Jogava no Super Nintendo De corrida Com a galera Então eu fico por aqui Um abraço para você E até a próxima Tchau Tchau